Say hey, hey, hey Hey, hey, hey Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, o meu nome é Eduardo, eu sou o dono desse canal E hoje eu vim aqui, como vocês viram aí no título na verdade Ano Novo, vlogzinho pra vocês de Ano Novo Eu vim aqui compartilhar com vocês dois livros que eu li nessa véspera de Ano Novo No caso, este vídeo aqui está sendo gravado na véspera, na transição do dia Como eu posso dizer? Do dia 31 pro dia 1º Então, né, quando tiver virado o ano, eu vou avisar vocês no take, tá bom? Mas como ainda não virou o ano, ainda são seis e pouco, né Eu não gravei do início do meu dia até agora, né Mas já são aí um tempo aí Por que que eu não gravei ainda, gente? É, eu tenho aqui dois livros que eu li bastante nesse ano de 2022 Foi dois livros que um eu li hoje, no dia 31 do 12 E o outro eu terminei hoje, no dia 31 do 8 Ou, no dia 31 do 12, né Mas enfim, são dois livros, né Um, esse daqui, gente, foi o primeiro livro que eu comprei do Enaldinho Esse livro aqui conta a história dele, né Um livro muito legal Tem enigma, tem vídeos dentro do livro Então, tipo assim, recomendo bastante Uma coisa que eu pude perceber lendo esse livro Eu percebi que o Enaldinho, ele... A história dele é muito parecida ali Tem algumas conexões com a minha Eu não sei porquê, tipo assim Ah, uma coisa que eu li também, que eu percebi Deixa eu ver se eu encontro Eu acho que não foi nesse livro Deixa eu ver se foi Não, não foi nesse livro aqui Foi no livro recentemente dele Que ele... Recentemente não, né Foi o livro da primeira temporada do Zap Onde ele cita a palavra do monstro do meu canal Uma coisa que eu falei Meu Deus Nunca pensei que Enaldinho Ia, tipo assim Ia usar essa palavra Tipo assim Que a palavra era enigma É... Mais magnético, algo assim Foi uma junção que eu montei, entendeu Com enigma Com algo mais mistério Eu não sei como que eu formei a palavra enigmático E o Enaldinho Ele usou no livro Nesse livro aqui Essa palavra Enigmático Entendeu? Mas eu não tinha lido o livro Eu não tinha visto Então, tipo assim Muita gente Porque eu vi muita gente comentando Na série do... Na série minha Do... Do... Do enigmático Falando Ah, seu canal é muito parecido com o Enaldinho Seu canal... Você parece copiar o Enaldinho Não é questão de copiar, gente Me baseio, né Eu pego referências dele E ele usou nesse livro aqui Nesse livro aqui, ó, gente Vou ver até onde está a capa Deixa eu ver se eu encontro Aqui Foi na aba do cofre Aqui, ó Eu não quero mostrar muito Não quero dar spoiler Mas aqui, ó Cofre enigmático Foi o que ele usou no livro Tá? Quem tiver o livro aí E quiser ver Em que página que é É a página 40 do livro Tá? Onde ele fala isso Esse livro aqui Ele vem com esta carta aqui, ó Eu tenho a carta Ó A carta dourada Né? Que não é tão dourada assim, né? É a carta dourada da Shopee Que foi onde eu comprei, né? Então, é isso, tá, gente? Os livros eu comprei na Shopee, tá? Se eu fosse comprar presencialmente Tipo assim, livraria oficial Assim, na minha cidade e tudo mais Ia custar muito caro, né? Esse livro aqui me acompanhou bastante Né? No final de 2022 Esse livro aqui O Mundo Louco Do Heraldin Eu li bastante na viagem que eu fiz Na minha última viagem Que eu viajei Mais de Foi pra lá do estado Foi pra lá do Da capital do estado de São Paulo, né? Foi pra lá da cidade de São Paulo Que eu viajei E no percurso eu fui lendo o livro Né? E no Dentro do ônibus do meu curso Todo sábado Eu lia um pouco do livro Também Então, tipo assim Esse livro marcou muito Ele me ajudou bastante Nas horas de viagem, assim De estrada É um livro muito legal Eu me identifiquei bastante com o Enaldinho Tá? Em certas partes do livro Achei a história dele Bem legal, né? Achei a história muito bacana Tem conexões Tipo assim, não é conexões São algo Como que eu posso dizer? A abordagem que ele utiliza É muito difícil de explicar Mas eu percebi bastante conexões Com o que eu faço Com o que eu tô querendo Com os propósitos Tem frases bacanas Pra ser usada aqui no livro Tá? Tem muita coisa bacana no livro Tá, gente? O livro é repleto De histórias legais e malucas Dele, realmente Esse livro do zap Aqui, gente É um livro mais pra criança Né? Eu comprei mais pra ver o livro Né? O livro é legal Tem histórias Tem coisas bacanas Assim, sobre o monstro Desvenda coisa legal Sobre o monstro Assim Porque o livro Ele é repleto de história E atividade Você lê um pedaço da história E faz atividade Lê mais um pedaço da história E faz atividade Então ele é um livro Bastante bacana Pra criança Entendeu? Pra uma faixa etária De 10 anos pra frente Né? Uma faixa etária Entre 10 É uma faixa etária Pra criança mesmo Tá? É bem legal Tem labirinto Pra fazer ali O labirinto Com as palavras Tem bastante coisa legal Eu ainda tenho que comprar O terceiro livro Do Analdinho Eu não o comprei Tá? E provavelmente Eu vou comprar Só o ano que vem Caso Depois Ah Vocês entenderam Só em 2023 mesmo Provavelmente esse vídeo Já vai sair em 2023 Mas é isso Eu vou comprar o livro O outro livro dele Que é O Mundo em Ruínas Que é a segunda temporada Do monstro A segunda parte Continuação E é isso Tá? Mas Era isso que eu tinha Que comentar com vocês Nesse take Desse vlog Aqui de ano novo Vou mostrar pra vocês Que eu li Dois livros Coisa que eu não sou muito De ler é livro Eu comprei E li Dois livros Né? O ruim É tipo assim Eu li os livros Da minha escola Não vou falar assim Ah eu não leio Nunca li Não Eu leio sim Eu já li Livros da minha escola Mas nenhum se compara Com a abordagem A maneira O jeito que foi escrito O livro do Naldinho Tá gente? Não se compara É um livro mais assim Pra Tipo assim Adolescente É um livro que ele abre Muito a mente Tem muita reflexão Envolvendo Tá? É um livro muito bacana E uma coisa que eu quero mostrar Pra vocês É que Eu preferi não gravar Pro canal Eu preferi fazer mais No off ali Né? Mas Eu tenho que mostrar Né? Que o canal Agora Tipo assim Eu organizei as papeladas As coisas do canal Tudo Envolvendo o canal Ainda está na fase De arrumação Mas quando tiver assim Oficializado assim Tá tudo certinho Tudo no seu devido lugar Aí sim eu mostro Pra vocês Tá bom? Eu encontrei aqui Até umas fichas De gravação Que eu fiz E imprimi Mas essas fichas Serão jogadas foras Por quê? Porque é um nome Antigo da minha empresa Entendeu? Um logo antiga Do canal Então está tudo Desorganizado Não gostei E vai ser jogado fora Tá? Se não Eu vou doar Pra alguém Não sei Que não vai ser útil Não vai Não tem nada a ver Tá? Não me agradou Tá? Gente Eu encontrei esses papelados aqui Eu tenho que jogar fora Não sei Tá? Porque É cronograma de gravação Na época eu estava fazendo aqui Gravação Meu Meu estojo escolar Meu material De curso Eu não sei se eu gravei Vídeo do meu material de curso Mas eu acho que eu gravei sim Se eu não gravei Gente Relaxa 2023 aí Tá aí Eu gravo pra vocês Tá? Eu não sei Eu tenho que ver Fui lá pra mês de julho Pra agosto A gravação Então eu vou ver certinho Se não postou no canal Eu vou fazer questão De gravar e postar pra vocês Esse do meu estojo escolar Eu tenho certeza Que eu gravei sim Agora o outro Eu não sei se eu gravei Mas se eu não gravei Eu vou gravar novamente Regravar ali E postar pra vocês Tá? Eu acho que eu só vou voltar Na hora que eu tiver que me arrumar Pra virada do ano Né? Colocar uma cor ali Tudo Se bem que eu vou ter que fazer Uma mistura colorida Né? De roupa Porque, gente Tô precisando de tudo De tudo mais um pouco Enfim De verde eu já tenho, né? O colar Aqui de verde Que eu vou passar a virada Com o colar de verde Sinto muito Um de ouro ali Pra atrair Pra atrair dinheiro, né? Fazer umas misturas ali loucas Ver se vira alguma coisa Alguma coisa Não sei Eu tô cutucando Meu braço aqui Enfim Tá? É isso Quem sabe eu não faço Um vídeo experimentando Pra vocês, hein? Quem sabe? Eu achei também Esse cronograma, gente No meio da bagunça Do canal Das coisas do canal Achei um cronograma Aqui, ó Deixa eu falar Pra vocês Ó Vídeos que devem ser gravados No mês Ah Quantos vídeos devem ser gravados? De 8 a 31 vídeos É porque eu ainda estava Na fase de decisão Porque O canal Ele tava ali Eu acho que era um vídeo Ah, eu não lembro Eu acho que era De assim De anão Era algo assim Aí eu falava Ou é 8 ou é 31 Ou é todo dia Ou é apenas De vez em quando Entendeu? Aí aqui tava assim, ó Segunda, sexta Estudo, almoço Aí eu coloquei Meu cronograma Que depois eu tinha Que gravar isso Entendeu? Sábado Aí eu faço isso Isso, isso Aí eu fui colocando Domingo Aí o mesmo esquema E eu tinha que gravar Isso pra vocês Entendeu? Esse era o meu cronograma Que eu montei Pra gravar pra vocês Ter tempo pra gravar Cronograma dos meus aplicativos Aí eu montei um cronograma Somente pros aplicativos Aí Instagram Segunda Dar bom dia Fazer enquete Não sei o que Não sei o que Terça, quarta Quinta, sexta, sábado e domingo A mesma coisa Que segunda-feira TikTok Fazer Uma Eu não entendi aqui, gente Ah Gente, eu tava vendo aqui Aí eu coloquei aqui, ó TikTok Fazer uma transição Ou uma dancinha Ou Dublagem Ou algo parecido Ou série Ou websérie Gente, eu não sei o que eu tava pensando na cabeça Quando eu fiz esse cronograma Também vai pro lixo Né? Eu vou ter que fazer outro Preparar outro Ô vizinho Eu tô gravando Filha da mãe O vizinho interrompeu aqui, né, gente Mas enfim Eu volto com vocês Quando eu tiver arrumado Né? Pra passar a virada É Vou passar em casa mesmo Não tem muita coisa pra fazer Vou ficar mexendo com coisas do canal Enquanto tá virando o ano É a vida De youtuber Bom, galera Voltei aqui Né? Então, ó Minha roupa Tô com essa camiseta Aqui verde Com o colar verde Tá? Eu não coloquei ainda a pulseira Né? Essa daqui eu ainda não coloquei Pra trazer ouro Bastante dinheiro pra conta Entendeu? Tô com o short azul, gente Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu tô com o short azul Deixa eu ver Aí, ó Tô com o short azul E bom É isso, né? Branco Eu não sei o que eu vou passar de branco Entendeu? É De branco A paz que eu tô querendo Na minha vida Eu vou passar de branco Não sei, gente Mas, enfim De branco eu não sei Mas eu só sei que eu tô de azul e verde E com luzes atrás de mim Bem coloridas, assim Pra trazer bastante energia, assim Sabe? Das cores Pra ver se 2023 sai bem colorido, assim, né? Com dinheiro Saúde Bastante coisa Porque Meu ano novo tá sendo assim, gente Agora eu vou mexer pro canal Até dar meia-noite Eu não tenho o que fazer, né? Sair de casa Não vou hoje, minha Passar virada em casa Assistindo série, filme E mexendo com o canal Porque é o que restou pra mim Né? Os vídeos do canal Que vocês estão assistindo, assim Tem vídeos de experimento Já lançou, na verdade, né? Alguns vídeos de experimentando É... Eu acredito que durante 2023 Vai ter vídeos de desafio Né? Estilo do que teve Em 2022 Ainda não passou de meia-noite Então eu tô falando como Se 2022 já tivesse ido embora Entendeu? Porque ainda não deu meia-noite Mas já estamos se despedindo, né? Na maneira de falar ali, ó Tchau 2022 Como se fosse ontem Mas no caso ainda é hoje 2022 Porque ainda não passou de meia-noite Ai, ai Eu tenho que ligar o computador Pra... Encher o canal, né, gente? Porque senão eu vou ficar o quê? Deitado no sofá Esperando a meia-noite Sem fazer nada Então vamos trabalhar, né? Passar o ano novo ali trabalhando Tá ótimo, tá perfeito Eu não sei o que eu tô fazendo com o controle Ah, vou colocar a série Enfim Os 22 2022 Digamos que vai deixar a saudade Né? Enfim Tô esperando minha mãe e meu pai voltar, né? Que eu preciso colocar essa pulseira aqui Passar com a pulseira, né, gente? Pra trazer ouro Principalmente perto da mão, entendeu? Quanto mais perto da mão Mior pro dinheiro cair na conta, né? Então vamos fazer Vamos pôr ali Um amarelo perto da mão Tá perfeito Enfim Computador não quis ligar Agora ligou A televisão não quis colocar na série Que eu preciso Pronto Foi pra série que eu preciso É, gente Já comentei com vocês Sobre o livro que eu li, né? Nessa tarde de virada de ano aí Desse 2022 Eu ainda não terminei de arrumar as coisas É... Do canal, né? Ainda Porque tem muita coisa que eu vou tacar fora Que eu não vou usar Né? Principalmente coisas do enigmático Coisas assim Que não vai ser mais usado, né? Porque o enigmático Pra vocês A terceira e última temporada Tá começando Pra mim Ela já terminou Há muito tempo Pra mim ela terminou em 2022 Entendeu? Então, tipo assim Quanto pra vocês 2023 Tá começando com o enigmático Pra mim em 2022 Se encerrou o enigmático Entendeu? Então foi bem isso que tá acontecendo É bem isso que vai acontecer Né? Então, tipo assim Vai ter minha festa Não sei se vai ser festa, né? Mas vai ter o meu aniversário de 16 Né? Que eu vou comemorar de 16 anos Né? Acredito que venha Esse 2023 Que esse 2023 Tenha bastante Quero focar bastante Na minha vida Quero Tá mais Como que eu posso dizer? Digamos que seria presente nela Digamos que eu estaria ali Mais focado nela Mais assim Preocupado com ela Né? Nesse ano de 2023 E com o canal Eu também Estarei muito mais Preocupado Nesse ano de 2023 Porque esse ano Eu quero que o canal Cresça bastante Eu quero que o canal Evolua bastante E eu quero evoluir Bastante com o canal Também Eu quero evoluir também Em questão Na minha vida também Então, tipo assim 2023 Tá sendo um ano Muito grato pra mim Né? Tô passando com a paz Em saber que ninguém Paga minhas contas Né? A não ser o dinheiro E São Como que eu posso dizer? Piadas Como que eu posso dizer Essas piadas Que eu tô fazendo Aqui Pra passar Esse tempo Aqui Né? É um momento Que tipo assim Essas piadas É por conta Da escola Tá gente? Sinceramente Só por conta Da escola Tô fazendo Essas piadas Sem graça E retardadas Porque a escola É difícil De explicar É difícil Como vocês viram Mesmo Em 2022 A gente teve Roubos Né? Roubos Ali Dentro daquela escola Né? Que eu fui Me roubaram Meu material Duas vezes Pra vocês terem noção Né? Pegaram coisas Do meu estúdio Duas vezes Só em 2022 Por isso que eu tô falando Assim, entendeu? Porque tem gente Que cuida tanto da minha vida Que chega até Pegar minhas coisas Entendeu? De tão controlar De tão querer controlar Minha vida Que a pessoa faz isso Deixa eu parar de rodar Essa pulseira aqui Antes que eu quebre ela Na força do ódio É só de lembrar Do que Como foi O meu 2022 Dentro daquela sala De aula E se Deus Se der Segundo ano Do ensino médio Vou estar zen Zen Focado Apenas No que eu fui Pra fazer lá E estudar Apenas pra isso E o primeiro Que reclamar Converse sozinho Que reclame sozinho E o Zezinho Já tá aqui Mas não fala Que isso, tá gente? Nem virou Ó, falta Deixa eu ver aqui Pera aí Quanto tempo falta? Falta ainda 4 horas Pra virar 4 não, né? 3 horas e E 15 Pra virar o ano Sim Desde 2022 Pra 2023 E o Zezinho Já tá soltando Fogo de artifício O que falar? O que dizer? Enfim Enquanto isso Eu tô organizando, gente Enquanto tá virando o ano Eu tô organizando Uma pasta Que eu criei no computador Pro canal Então, tipo assim Vou ter que Esperar Ainda bem Passou reto Senão eu já ia falar Já sei na janela Gritar essa pessoa Né? Bom, enfim Né, pessoal? Enfim Eu falei bastante aqui Né? Do que eu espero De como foi 2022 Falei aqui Pra vocês Acredito que vai ser Vídeo falando melhor Sobre isso Sobre a questão Da escola, né? Eu acredito que vai ser No meu vídeo Do material escolar Né? Mas assim E eu tô tentando Adiantar o máximo Que eu posso Com o canal Tô tentando Deixar o canal Mais Como que eu posso dizer Mais Com mais Vídeos, né? Não tendo Travas ali De intervalos Tudo mais Eu quero deixar o canal Com vídeos prontos Até Como que eu posso dizer Não é até março Até Terminar o Enigmático Até semana que termina o Enigmático Até semana que sai O último episódio do Enigmático Então É algo que eu quero Tipo assim Fazer isso Sabe? Então Eu já jantei, tá? Eu tô falando do canal E do Né? Eu já jantei Tô muito aleatório Tô muito aleatório Nesse vídeo Eu tô muito aleatório Tô falando uma coisa E eu vou pra outra Enfim Eu Como que eu posso dizer O canal Eu tô tentando deixar Os vídeos mais O que eu posso dizer Deixar o canal Organizado Em questão dos vídeos Até É a parte do Enigmático Terminou o Enigmático Eu não sei o que eu vou fazer Se o canal vai permanecer Com os vídeos assim É Do jeito que tá Tipo assim Segunda-feira vídeos Quarta-feira vídeos Sexta-feira vídeos Eu não sei se eu vou aumentar A carga horária de vídeos Se eu vou aumentar O tempo dos vídeos Eu não sei como que vai ser Eu vou tentar mais focar Nesse ano de 2023 A questão de vlog Por quê? Porque foi um conteúdo Que eu comecei em 2022 Eu gostei Eu abracei E tô abraçando Essa questão dos vlogs Inclusive Isso daqui que eu tô fazendo Com vocês É uma espécie de vlog Por quê? Porque eu tô conversando Tô dialogando Entre aspas Com vocês Porque eu não tô realmente conversando Estou apenas Fazendo um vídeo Menos dinâmico Tem o tipo de vlog Que é dinâmico Onde eu saio Mostro o que eu tô fazendo E tem vídeo que eu sou Apenas falo Falo e falo Entendeu? Então Tem vários tipos de vídeo Tem várias maneiras De ter esse diálogo Essa coisa Entendeu? Então É algo bem Assim Né? E voltando ao assunto Que eu Que eu tava falando lá Que eu já tinha jantado É que do nada Vem na cabeça Fala que você já jantou Então Eu já jantei E o que eu jantei Não foi Tipo assim Faz tempo Que eu queria fazer Tentar fazer Né? Eu acredito Eu até que Me surpreendi Com o que eu tentei fazer Deu certo? Mais ou menos Poderia ter ficado melhor? Poderia Enfim Eu basicamente Fiz batata recheada Aquelas que você vai Lá nas lanchonetes Compra Ou pede Pra fazer pra você E aí você cobre Que as de lá Óbvio A batata é melhor Tudo é melhor Fica mil vezes melhor Sim Mas é que eu tentei fazer É aquelas que Tipo assim Fica murcha Né? Porque aquelas Que de mercado Né? Aquelas batatas Aquelas que vai Pra cozinhar Que é pra ser cozida E não pra ser frita Né? Você tem os pacotes Fechados lá Pra batata Que é frita Mas Como aqui em casa Não tinha E eu tava com vontade Pegue aquelas Que é pra cozinhar mesmo Cortei Né? E pus pra fritar Fritei Eu acho que fritei Umas três batatas Lá Foi bastante? Foi Me satisfazeu? Sim Aí eu peguei Um tablete Não muito grande De bacon Piquei bem picadinho Pus Toguei presunto Mussarela em cima Foi isso Na hora que eu ainda Tinha que colocar maionese Eu acabei não colocando Pra eu comer Do jeito que estava Tava tão preguiça De levantar E ir lá na geladeira Pegar maionese E colocar Que eu acabei deixando Do jeito que está Gente Meu vlog de ano novo Vocês estão achando Que vai ser Alguma coisa Meu Deus Minha nossa Vocês podem esperar Sentado Televisão Não quer me ajudar Vai TV Obrigado Eu tô procurando Série pra assistir Acho que essa daqui É uma espécie De série De realeza Algo muito Peraí Não Não Tá Não custa nada ver Vai Deixa eu ver Eu Eu não assisti isso daqui Então provavelmente Deve ter sido Ou a minha mãe Ou o meu irmão Que assistiu Então deve ter assistido Cinco episódios É O tempo De episódios Até que são Olha Olha A série Daria ali Um cinco Pra série É que ela Tá em alta Em alta relevância Tem duas temporadas Cada uma tem Uma tem seis E a outra tem sete Episódios Cada temporada Vai ter Terceira temporada Se tiver Talvez Assista Nem a Netflix Sabe se vai lançar Terceira temporada Então tipo assim Que legal Ajeita Mexer com o canal Mesmo Vou deixar ela Aberta aqui Caso Queira assistir Depois eu coloco Eu não vou falar Porque eu não posso Opinar muito Sou zero vibe De assistir séries Essas coisas Quando dá vontade Também eu quero Assistir e terminar Assistir a terceira temporada De Emily Em Paris E sinceramente Esperava mais Sobre Na verdade não Não esperava mais não Esperava Tipo assim Tipo assim É Esperava um pouquinho mais Né Um pouquinho mais Porque o roteiro ali Eu senti que ele ficou Um pouco atrasado Ali no assunto E na hora que eu falava Assim Agora vai Aí eu olhava Quantos episódios faltavam Um Um episódio faltava Falei Ah não Duvido que vai pra frente Esse assunto Que eu tô querendo Porque o assunto Que eu tô querendo Gente É o seguinte Porque a moça Ela fica ali Meio que um Quarteto Né Aquela história De quatro e par Né Porque Eu acho que foi Na segunda temporada Ou na primeira Não lembro Eu não vou resumir Eu não vou falar Que a história Da Tipo assim De Emily em Paris Porque não dá Né Porque assim Vocês perdem a graça De ir lá assistir Mas assim A menina Basicamente Na terceira temporada Tá ali o quarteto Né Tá a Emily Com um cara E o cara Tipo assim E um E um cara Que ela gostava Com uma menina E esses Dois casais Ficaram amigos Aí Tipo assim De um casal Gostava Ah Virou uma bagunça Aquilo ali Na terceira temporada Virou uma bola de neve Uma bola de neve Falei assim Quero ver Vai ter que ter a quarta Para eles desembolar Essa bola de neve Porque essa bola de neve Ela vai ter que acabar Gostando deles ou não Entendeu? E a Emily Ela tem que terminar Com ele ou não Entendeu? Gostando do roteirista ou não Que desde Ou Dá uma raiva Dá uma raiva Que a série Ela é tipo Novela do SBT Das aventuras De Poliana E Poliana Moça A menina tá lá Apaixona pelo cara Se nega A gostar do cara E no final Termina com o cara Aff E tipo assim Emily em Paris É tipo essa novela E abre logo O YouTube Não é o YouTube Que eu quero Gente É o câmera Oh meu Deus Ai Tô tendo que resolver Negócio de Thumb Tô zero vibes Só queria dormir Ainda tem isso daqui Pra resolver do canal Era pra mim já ter resolvido Mas eu preferi esperar um pouco Ai agora Tô tendo que passar minha virada Resolvendo coisa do canal Tem água aqui dentro? Nham 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 Vai ser essa daqui mesmo Quero que se dane Que eu tô cansado Cansado Esse ano De 2022 Só trouxe gente Que não presta Pra minha vida Que a gente já tava Só permaneceu Nossa Tem que limpar Essa corrente Ela tá suja Eu usei ela Eu usei ela Ela que eu usei uma vez Foi mas eu não lembro Aonde Acho que foi pro méd Foi pra quando eu fui pro médico Ai eu não lembro Quando eu usei ela Só sei que eu usei ela Agora eu tenho que limpar Que ela tá suja Tem que polir ela Limpou? É Limpou igual meu nariz Mas limpo Ótimo Ótimo a câmera Ah Eu já ia falar Ótimo a câmera Tá na frente do negócio Que eu preciso Da informação É uma coisa De eu falar Não Imagina Peraí gente Deixa eu só baixar aqui As miniaturas aqui Pra mim organizar elas depois Peraí Ah tá Não Nada a ver Salvou Af Salvou Informado de pasta Ai que susto Bom gente Na hora que virar o ano Eu volto Af Eu acho que eu vou colocar Essa série mesmo Assistir E se eu gostar Talvez eu fale alguma coisa Sobre ela No canal Se eu não gostar Eu não falo Tô zero clima gente Pra gravar Zero clima Só queria que 2023 Começasse logo Só isso Vai A área de download Eu vou ter que Fazer essa pasta Sorte aqui Abre Essa Olha 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 A gravação Trava minha boca Eu ia falar merda Vai Vai Aqui Aqui Abre Agora o segundo O segundo vai aqui também Isso Gente Sabe o que eu faço? Deixa eu explicar pra vocês O porquê Que eu tenho que ficar Organizando isso daqui Ótimo Calma aí gente Voltei Voltei Não O computador Computador Gente A gravação Trava minha boca Essa gravação Ela trava minha boca Ela tá travando A minha boca Deve 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 A gravação Isso Obrigada Tá Fofo Bom gente Deixa eu explicar agora aqui pra vocês O porquê que eu tenho que fazer isso Eu Né Vocês sabem que o canal Tô tentando renovar ele Deixar ele com outro ar Um pouco mais Como que eu posso dizer? É Um pouco mais Leve Um ar mais leve Né Porque tipo assim A série do Enigmático Eu achei que ia deixar o canal Tipo assim Mas Como Como que eu posso dizer? Ia deixar o canal Num aspecto Melhor Tipo assim Na questão De entretenimento Mas O Enigmático Ele acabou Como que eu posso dizer De certa forma Quebrando as expectativas Que no quesito Eu queria uma coisa E ele Fez outra Né Eu achava que ele ia Agregar bastante De entretenimento Agregou Agregou Mas Ele acabou deixando o canal Um pouco mais Com ar pesado Né Ele meio que deixou algo Meio ali pesado Né Sem querer dizer nada Mas Aí que tá o problema De 23 Quero deixar o canal mais leve Mais a minha cara Entendeu? Esse problema Qual é a chance De isso daqui Dar bom Complica né O trabalho é grande Como vocês É que vocês não viram ainda Eu acho Eu tenho que abrir Aqui um negócio Tem um vídeo Se eu não me engano É um vlog Se eu não estou enganado Também É um vlog Onde eu mostro O que eu tô fazendo Com o canal Né Que eu acredito Que vai sair Se não saiu Já no canal O que que eu vou fazer? Eu basicamente Eu vou Fazer o canal Tipo assim Eu vou deixar o canal Mais organizado E pra isso Que eu vou tá usando Uma ferramenta Pra deixar os vídeos Em ordem Tudo em ordem Mas eu também Tenho que deixar As thumbs Também em ordem As miniaturas do canal As miniaturas que vai na capa A capa dos vídeos Eu tenho que deixar Em ordem Eis a questão Essas tapas de vídeo Estão desorganizadas E o canal tá organizado O que gera? Um conflito aqui Um conflito Entendeu? Então O que que eu fiz? Em 2023 Eu vou deixar uma pasta Com o nome do canal Com as miniaturas E aí Tipo assim As miniaturas vão tá aqui Pra mim depois Caso eu precisar Eu não tenho que ir lá no canal Vídeo por vídeo Pegar Usar Que geralmente Quando eu faço isso Vou pro canal Pego Lá Acaba girando Danificando A miniatura De certa forma E eu não quero isso Eu quero deixá-la do jeito Que foi usada Do início ao fim Entendeu? Porque Certeza Final do ano Eu vou precisar delas E aí Fica mais fácil Tendo já Nos dois lugares Tanto no celular Quanto no computador Se eu precisar Que saia do meu celular Eu tiro elas do celular E mantenho elas do computador Então Fica bem mais fácil Mais prático Pra mim isso Entendeu? Mas eu volto com vocês Assim que virar o ano Eu falo com vocês Tudo O que eu tô sentindo Tudo mais Tá? Vou deixar esse vlog Por aqui Tipo assim E volto com vocês No próximo take Tá bom? É isso Até daqui a pouco Porque daqui a pouco Vira o ano Estamos aqui Estamos aqui já No dia primeiro Galera Sim Já se passaram Da meia noite Se passaram Nove horas Depois que virou o ano São as nove primeiras horas Do ano Primeiro café da manhã Do ano Vai ser pão com presunto A champanhe Né? Sim É o que é isso Né? Enfim Eu falei que eu ia comentar Sobre o que eu estava sentindo Né? E eu vou falar Eu tô me sentindo Um pouco mais leve Sabendo que 2022 foi o ano bom E as Como que eu posso dizer? As coisas de ruim Ficaram Né? Algumas eu vou levar Pra 2023 É óbvio Né? Por quê? Porque são coisas Mal resolvidas Né? Tem coisas ruins Que foi resolvidas Né? Então aí A gente deixa Agora se não for A gente tenta resolver Em 2023 Né? Tenta Não é? Não quero dizer Que vai resolver O meu ano novo Foi assim Tá gente Daqui a pouco Vai ser Almoço Eu não sei O que eu vou comer Eu não sei de nada Mas eu vou tentar Mostrar pra vocês Tá? Eu mostrei um pouco Da virada ali Mostrei um pouco Da véspera Agora eu tô mostrando Né? De como tá sendo O ano E misturei Champagne Na virada Tá? Foi muito bom É sabor Informação Mas é isso Tá gente Se tiver algo Mais assim Elaborado Pra eu mostrar Eu volto Com vocês Tá? Se não Eu volto Somente Pra encerrar O vídeo Se eu degustar Aqui meu café Da manhã Né? E é isso Aguarde Pelas próximas Emoções Deste início De ano Bom pessoal Eu já degustei Tá? O meu café Da manhã Já comecei A minha agenda Já Tá? Já tá toda Arrumada A minha agenda Inclusive Vai estar saindo Os próximos vídeos Do canal Se eu não me engano Até o vídeo É Acho que esse mês Se eu não me engano Até o mês que vem Até fevereiro Os vídeos Foram gravados Em dezembro Tá? Então tipo assim Caso vocês Verem ali Tipo Ém Decoração de Natal Que ainda está Na verdade Né? Não vou falar assim Ah virou Ah virou o ano Já tirou tudo Não Ainda tem Alguns vídeos Ainda Vai ter Né? Essa Decoração de Natal Se eu não me engano Se eu gravar Essa semana Provavelmente Vai ter Decoração de Natal Agora se eu for gravar Semana que vem Talvez já não tenha mais É Eu acho que já não tem mais Mas mesmo assim Caso vocês ainda Estiverem vendo Decoração de Natal É sinal que O vídeo Tipo assim 90% de chance Ele Foi gravado No Natal Tipo assim Na semana ali De 2022 Na última semana Porque eu gravei Vídeo de experimentando Tem vídeo Que foi gravado No Natal Então tipo assim Tem muito vídeo aí Que vai estar saindo Pra vocês Que Ele vai ter Tipo assim Ali Como que eu posso dizer Ele vai ter ali A decoração de Natal Obviamente Mas O ano ainda Não tinha virado Né Ele foi gravado Pra ser postado Quando o ano virasse Mas O ano Foi assim O vídeo foi gravado Antes Tá Porque vai que vocês Estão achando assim Ah Faz dois meses Que ele tá com essa decoração De Natal Não é isso gente É por conta que Os vídeos Que estão no canal Que eu preparei Adiantei pro canal Tão Com decoração de Natal Então É isso Só tô explicando Tá Mas é isso gente Eu tô indo nessa Tá Que eu não tenho muito Pra mostrar Eu vou encerrar Esse vídeo aqui De ano novo Porque tipo assim Ano já virou E já é ano novo Né Quando a gente piscar Ele já vai ser Ano velho Né Que Tomara que ele passe Assim ó Voando Assim a gente Na hora que piscar Já é 2024 Último ano Na escola Deu Sai andando Glória a Deus Que Né Mas enfim O ano mal começou A gente já tá querendo terminar Mas enfim Bora Que eu tenho Umas coisas ainda Pra mostrar pra vocês Ó A minha agenda Eu já comecei as anotações O que que eu fiz Lembra que eu tinha explicado Pra vocês O que eu ia fazer Eu não vou mostrar O que eu já anotei Porque Né Meio Estranho Mostrar pra vocês Mas Eu vou pegar aqui Um dia qualquer Que eu preparei E ó Eu montei assim ó É que aqui tá No horário de durante a semana Que aqui Esse horário de durante a semana Que em breve vai sair vídeo Disso daqui Tá Mas no vídeo Que vai sair Nos vídeos Que vai ser postado Falando sobre isso Ele Não tem as coisas Ele não tá pronto Esse daqui Ele já está pronto Mas eu só quero falar pra vocês Que eu preparei Isso daqui ó O assunto da agenda Ele tá fora de ordem Então vocês vão ter que assistir Os dois vídeos pra frente Que vai sair em ordem E depois voltar nesse Tá Depois que vocês assistiram O vídeo do meu material Escolar Vocês veem Nesse daqui Pra vocês verem A agenda Tá E aqui ó Os horários Eu peguei das duas Até as nove da noite Por quê? Que é o meu horário da escola Entendeu gente? O meu horário Ali que E como a agenda vai ser pra escola Então eu separei o horário da escola Ali pra agenda Tá? Então tipo assim Por isso Que ele está no horário Ali das duas Às vinte e uma Não quer dizer que o meu dia vai começar Às duas Entendeu? Mas eu Mas eu Vou colocar ali o horário da escola Que é o horário que eu fico dentro da escola Entendeu? Então É só pra mim ter o controle Porque eu faço agenda Pra mim ter mais o controle Em questão da escola E um pouco da minha vida Né? Aí depois Aí tem os horários de final de semana Tudo Que aí nos horários de final de semana Aí sim Tá lá Do início ao fim do meu dia Que é Começa lá pelas oito E termina lá pelas Onze Dez horas da noite Então tipo assim É complicado Tá? Então Eu fiz De uma maneira Que eu consiga Ali É Consiga ali Me organizar Pra me auxiliar No caso Eu não fiz pra mim Falar assim Eu tenho que seguir isso daqui Não Eu fiz pra me auxiliar Tá? O horário eu fiz isso Tá? Vou anotar Depois de uns tenta minutos Eu fiz isso Eu anoto embaixo Ali do mesmo horário E por aí vai Entendeu? Mas a agenda Ela é mais pra escola Do que pra minha vida Entendeu? Eu preparei ela mais Pra me organizar Em questão escolar Do que na questão Pessoal Na vida pessoal Tá? Então é isso Gente Eu não tenho muito O que mostrar O que falar O que dizer Porque o meu dia Vai ser Tipo assim Netflix Deitado É isso E mexendo com o canal Né? E gravando vídeo Pra vocês E Fazendo o que eu faço Na verdade Mas é isso Tá pessoal Eu não tenho O que mostrar Tô aqui Enrolando Então eu vou Encerrar esse vídeo Por aqui Tá? Meu ano novo Não foi lá Dos melhores De entretenimento Mas eu Sinceramente Eu adorei Adorei Ter uma vibe Mais minha Assim Algo mais meu Tipo assim Momento somente meu Que durante o ano Você fica assim Ai eu tenho que fazer isso Tenho que fazer aquilo Não sei o que Eu peguei a véspera ali De transição Fiquei Vou ficar na minha Entendeu? Vou colocar uma série Ah gente Eu esqueci de contar Pra vocês Enquanto eu tava Assistindo a série A energia caiu Aí eu fiquei Aí eu falei assim Ah Bem na hora que eu tenho Um momento Pra mim A energia Da cidade cai E volta Ao mesmo momento Cai e volta Aí eu falei assim Tá Caiu e voltou Quer saber? Eu vou lá pra fora Espero dar virada Fico mexendo no celular É boa Não é minha E foi isso que eu fiz Mas É isso tá gente Quem pensou Que eu ia sair Né Ia fazer alguma outra coisa De interessante Não Fiquei em casa Né Esperei a virada passar Virou Catei e fui dormir Né Esturei a champanhe Fui dormir Bebi Ou foi Fui Mas é isso Tá Voltei Bom Almoço Almoço No Vamos lá. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e é isso, tá? Falou e tchau. Até a próxima.